Quando chega a hora de pagar a conta, a cobrança do consumo é feita por mesa e não por pessoa. Às vezes fica até difícil checar o que realmente foi consumido. Agora, um projeto aprovado no parlamento vai obrigar os estabelecimentos a assegurar para os consumidores que assim o quiserem as opções de controle individual prévio e pagamento individual do consumo. A proposta, que ainda precisa passar pela sanção do governador, é de autoria do deputado Jean Kuhlmann. O objetivo deste projeto de lei é garantir que o direito do cliente, o direito do consumidor de ter o seu controle individualizado seja respeitado. Então, esse projeto tem justamente esse objetivo, é fortalecer o direito do consumidor e do cidadão catarinense.